Bom dia pessoal, vídeozinho de hoje aí, comecei a desmontar o motor na nossa Kombi aqui, o motor não batia nada, estava bem tranquilinho, o jogo de pistão aqui é novo e tal, mas pode ver que já está carbonizando aqui, olha o cabeçote, esse lado ainda está melhor, esse outro aqui está mais carbonizado. Esse cabeçote aqui é o que rodava, a gente foi para Santa Catarina com ele, o detalhe aqui desse cabeçote é isso aqui, uma pequena trinca aqui, esse quando eu montei eu já tinha visto essa trinca e essas duas aqui, e ainda assim, e essa outra aqui um pouquinho maior, mesmo assim a gente viajou com essa Kombi, a gente foi para Santa Catarina, Passou ali do Paraná, tudo, saindo aqui de Sorocaba, a gente ia de Sorocaba, foi para Santa Catarina, Paraná ali, no final do ano passado, e no meio desse ano, a gente foi para Águas e Vindóia, foi para dar uma esticadinha para Minas Gerais ali, e esse mesmo cabeçote, a gente não teve problema nenhum de aquecimento, de nada, mas eu já montei, eu já tinha visto que dali, já sabia que está aquele jeito, minha Kombi não rateava, não apresentava problema nenhum, batia, pegava de primeira, ela só andava, essa Kombi aqui, né, eu tirei o motor dela, quando a gente vai começar a reformar ela, né, já fiz um vídeo aí, mostrando um pouquinho do que a gente vai começar a fazer nela, mas o vídeo de hoje aqui é para falar um pouco do motor, aqui em si, está vendo, esse pistão que a gente está usando aqui, é, pistão, é novo, é um pistãozinho até que bom, né, brasileiro, né, está ali, e... atendeu bem a gente aí, é, eu desmontei que eu vou fazer outro motor para essa Kombi, né, e vou injetar ele, vou fazer o motor injetado, vou pôr o Vila Brequinha Standard, eu vou pôr uns pistão ali, cabeça reta, mais taxado, e é isso, é, quando a gente fez o motor, a gente balanceou a biela, tudo, pode ver, falta tirar só esse, estão aqui, mas pode ver a biela está lixada, porque eu balancei tudo, deixei tudo no mesmo peso, mas o que intriga aqui, é esse motor, esse aqui, ó, dá para ver, ó, apareceu essa trinca aqui, ó, em cima, e essa outra do outro lado aqui, tem uma trinquinha aqui também, agora, eu não sei se quando eu montei já estava essa trinca, eu não percebi, que eu acho que não estava, mostrei por depois, mas o que causou essa trinca, aí é que fica a dúvida, porque... não faço ideia, o motor não estava apertado, tudo certinho, minhas bela balanceada, então o motor não vibrava, não tinha por que vibrar, é, esse câmbio aqui, eu coloquei ele não tem muito, muito tempo, é um câmbio 833, tá, da Variante 2, pode ver, ele tem a homocinética, mas é um câmbio longo 833, não é do Gobex, é da Variante 2, antes de usar esse câmbio aqui, eu usava o câmbio da Kombi normal, da Kombi Clipper normal, que ela é 736, né, 736, isso, é, porém, quando eu montei o outro câmbio, eu usava aqueles coxinhos, é, PU, não sei se foi isso a causa, e na hora que eu troquei o câmbio, eu não percebi no motor, né, eu não cheguei a avaliar nada, mas é isso, é, o que causou isso aqui, conversando com os colegas meus, eles falaram que o motor solto, né, ah, que você não prende aqui, não prende aqui, mas tá, tudo os prafusos, belezinha, e esse lado aqui, né, era pra trincar esse lado, se prendesse só esse lado, que é do motor arranque, né, então, eu não sei o que causou isso aqui, é, que vibração que foi, eu não sei dizer o que que aconteceu, mas é isso, a gente vai desmontar ele aqui, vai ver se resolve esse problema na carcaça, eu provavelmente vou trocar a carcaça com a outra carcaça que eu tenho em voo ali, mas porém, minha carcaça é cadastrada no meu documento, né, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, tá vendo, tem o, quando eu monto o motor, eu já coloco aqui o sensor dele, pra futuramente eu for montar uma edição eletrônica, não precisaria nem desmontar, né, o motor, mas como a Kombi vai ser um serviço um pouco mais longo, eu vou dar uma reformada nela, fazer algumas partes de, de funinaria, então eu tô desmontando o motor, que já vai fazer tudo de uma vez, não é de uma vez não, vou fazendo aos poucos, mas já vai, quando montar, vai ser montado de uma vez, é isso, o vídeo de hoje é mais, é, esse pedaço que é intrigante, né, trinca aqui na carcaça do motor, a gente não sabe o que causa, o que o pessoal fala é, o motor solto, né, não sei também, que eu vou falar a verdade, às vezes eu põe os parafusos, às vezes não ponho mesmo, que eu não tenho o que dizer, mas trinca os dois lados aqui, então esse lado a trinca é maior, né, agora eu não sei o que houve, mas é isso, vou desmontar esse motor aqui, é um motor 025, motor bom, né, montei, não tive problema nenhum com ele, essa trinca eu achei que por acaso, que eu já ia desmontar esse motor mesmo, né, e é isso, vamos ver o que que vai dar, vou desmontar esse virabrequim, eu vou usar no meu Gol BX aqui, então já estou desmontando, prestando atenção, é um virabrequim já bom, né, talvez a gente troque só as bronzinhas aí, e já coloque nele também, não batia nada, não fazia barulho nenhum esse motor aqui, só rodava, e rodava muito bem, por sinal, puxava a Kombi com o câmbio 833, né, e minha Kombi eu parei, porque eu estava usando muito ela mesmo, né, e eu enxava carro, carregava muito peso nela, aí eu peguei minha outra Kombi azul de volta lá, que vai ser a Kombi de carga aí, e para nós reformar essa aqui, deixar ela só para passear mesmo, viajar aí, aqui, mas sobre essa Kombi a gente vai mostrar no vídeo depois aí, o vídeo de hoje é sobre esse aqui mesmo, essa, esse pedaço aqui do motor aqui que trincou, dá para fazer uma solda aqui, não afetou, não vazava óleo nada, então eu não sei quanto tempo faz que estava essa trinca aqui, e por que causou a trinca também, né, não é uma carcaça velha, é uma carcaça tech boa, então, sei o que aconteceu. A gente vai terminar de desmontar aí, e ver se não tem mais nenhuma surpresa, creio eu que não, porque, como eu disse, o motor estava rodando, tudo bonitinho, certinho, não dava pancada na Kombi, eu usava, na verdade meus carros, eu uso meio que ao extremo mesmo, então, tem que fazer, é, desmontar e, e pôr para rodar depois, vou montar bem montadinho, é isso, o vídeo de hoje é mais sobre essa carcaça aqui, com trinca mesmo aqui, essa trinca aqui no cabeçote, não sei o que que é, é, até pensei que foi porque eu coloquei aqui no, ele pesado no, no cavalete, mas não, porque, é, eu coloquei o motor inteiro, eu consegui desmontar tudo, mas tem esse lado também, né, então, o que que foi isso aí, não sei, vamos ver se a gente consegue alguém aqui, tira esse diagnóstico aí, mas, é, primeiro momento a gente vai desmontar mesmo, vou aqui guardar, é isso aí, forte abraço, tchau, tchau, desmissui, forte abraço.